Ai ai ai, que dor no meu ombro Vem cá, e se eu te dissesse que voce ta perdendo o amor da sua vida, voce ainda viria mais uma? Vem cá, e se eu te dissesse que voce ta perdendo o amor da sua vida, voce ainda viria mais uma? Olha que negócio designa vai sustentar teica da sua vida Vem cá, e se eu te dissesse se voce ta perdendo o amor da sua vida, voce ainda viria mais uma que? Mesmo aí, com seus amigos veios outros bolinhos d optimization, voce ainda viria mais uma? O que sai do amor da sua vida, voce adapting!? Eu não tô entendendo nada, gente. Não entendi. Não tô entendendo. Isso é um instrumento? Eu não tô entendendo o repertório aqui de casa, não. Não tô entendendo o repertório de Natal aqui de casa, não. Eu juro que eu não tô entendendo. Gente, é Natal. Cadê as músicas de Natal? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.